Olá, eu vou mostrar aqui para vocês como faz aí para você ter acesso rápido aos sites que você mais usa, tá? Por exemplo, eu já montei aqui o meu, a hora que eu abro o Google Chrome, já tem os meus sites favoritos aqui. Então, eu quero acessar o YouTube, clico aqui. Olha lá, já foi. Volto aqui na casinha, ele volta para a minha página inicial. Quero ir para o Instagram, clico aqui. Já abri o meu Instagram. Quero voltar lá para o início, clico na casinha. Então, todos os sites que eu mais uso, eu posso colocar aqui, né? Aqui no meu caso eu tenho pouco, né? Mas é porque eu acabei, é que eu tive que desinstalar e instalar de novo para mostrar, né? Então, apagou o resto. Mas você pode ter aqui quantos você quiser. E eu vou mostrar aqui no vídeo como faz para colocar eles aqui, como configurar, como trocar o papel de parede, beleza? Então, assista aí que você vai entender como é que é fácil fazer isso. Bom, então vamos lá. Primeiro passo. Aqui no Google Chrome, você vai vir aqui no cantinho, vai clicar nessas bolinhas aqui. Vai vir em configurações. Logo aqui abaixo, você tem essa opção aqui, ó. Mostrar botão página inicial. Você vai marcar ele. Vai marcar essa opção aqui, ó. Página nova guia. Então, marca essas duas coisas aqui. Desce um pouquinho e vai achar inicialização. Aqui no inicialização, você vai marcar aqui também, ó. Abrir nova guia. Vai marcar essas opções. Aí é só clicar na casinha aqui para ele voltar para a página inicial. Ele vai abrir assim. Aí você vai pesquisar aqui, ó. Esse nome aqui, ó. Xnew Tab Page. Eu vou deixar o link aí na descrição também, para facilitar. Você vai entrar aqui nele. Ele é uma extensão do Google Chrome, né? Então, na teoria aí, é confiável, né? Cuidado com algumas extensões que elas não são muito confiáveis, né? Essa aqui é. Pode ficar tranquilo. Eu já uso ela aí há muito tempo. Então, eu vou clicar aqui, ó. Usar no Chrome. Adicionar aplicativo. Eu vou fechar e abrir novamente. Aí aqui tem essas duas opções. Você vai colocar aqui, manter assim. Aqui você pode vir aqui nesse xizinho. Olha aí. Ela já vem aqui pré-configurada. Com alguns sites aqui. Provavelmente a minha já veio assim, porque... São alguns sites aí que eu já tinha antes. Não todos, né? Mas uma parte desses aqui eu já tinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui os sites que eu mais uso. Eu estou vendo aqui que não tem o Gmail. Então, eu clico com o botão direito aqui nessa área fora. Os sites que eu não uso, eu já vou remover. Então, os que eu uso, eu já vou deixando. Ah, é o Twitter eu uso. Então, eu já deixo ele aqui. Essa bolinha aqui significa que tem mais aqui do lado. Mas não pegou nenhum. Então, eu vou deixar assim. Opa. Tem mais aqui para tirar. Bom, esse aqui todos eu uso. Então, eu vou manter eles aqui. Agora, eu quero colocar um site novo. Ou, por exemplo, eu vou remover aqui o Facebook. E vou mostrar como é que faz para inserir ele novamente. Então, eu vou abrir aqui uma nova guia. Já tem aqui algumas opções que você pode escolher. No meu caso aqui, eu vou criar ele direto aqui. Ele é o facebook.com. O nome Facebook. Se você não souber o endereço, abre uma nova guia aqui e pesquisa. Facebook.com. Você copia o endereço aqui em cima, né? E aí, você vem aqui no link e cola. Opa. Acabei saindo aqui sem querer. Colo aqui. Coloco o nome. Beleza. Ok. Já veio para cá. Eu posso organizar também, né? Onde eu quero. Os que eu mais uso, eu posso deixar mais em cima. Eu estou vendo aqui que não tem, por exemplo, o Gmail, né? Que é um site que eu uso bastante. Então, eu vou vir aqui. Gmail.com. Como eu falei, se você não souber o endereço, pesquisa, né? E está aí, ó. Alguns aqui dos que eu mais uso. Claro, não são todos, né? Está faltando ainda. Mas eu vou parar por aqui, porque senão, né? Vai demorar muito aí o vídeo. Essa aqui é a primeira configuração que você vai fazer, né? Ah, uma configuração importante que eu já estava esquecendo de falar. Ah, deixa eu só adicionar mais um aqui. Para ficar bem claro para vocês. Colocar aqui o Instagram. Se não me engano é .com. Isso mesmo, ó. Já pegou aqui o logotipo. Vou trazer ele aqui para a lista, né? De redes sociais. Twitter aqui também. Aqui, ó. Site de compra. Site de compra, né? Os três juntos. Eu posso meio que manter assim, ó. Para ficar meio organizado, ó. Aqui, o Windows Live com Gmail. Se quiser inserir mais um. Aqui, no caso, ó. Eu tenho 12, né? Então, eu posso vir. Vamos supor que eu uso mais. Ou uso menos, né? Aí, eu venho aqui nas configurações, ó. Por exemplo, ó. Eu posso escolher se eu quero esses quadrados meio arredondados. Se eu quero só círculos. No meu caso aqui, vamos supor. Eu quero 15 círculos. Olha lá, ó. Que bacana. Ah, não gostei do círculo. Quero outro. Quero esse quadrado aqui. E quero 16. Tá? Então, você pode escolher aí, né? De acordo com o seu gosto. Eu vou manter aqui. Eu vou colocar aqui 15 círculos, por enquanto. Vou manter eles assim. Aqui também. Aqui tem mais opções, ó. Você pode também mexer. Aqui está 15, ó. Eu posso alterar aqui. A largura também eu posso alterar aqui. Infelizmente, é... Ah, não. Ele mostra. Antes não mostrava em tempo real. Agora ele mostra. Bacana. Gostei, ó. Você já consegue ir vendo ali as alterações, ó. Esse raio não está alterando muita coisa ali. Pelo menos, eu não estou vendo diferença. Ah, não. Agora deu. Espaçamento. Acho que o espaçamento é entre um e outro. Transparência também aqui você pode mexer. Transparência eu não vou mexer, não. Esse... Largura do Quick Bar aqui. Também não estou vendo diferença. Vou deixar assim. Vou voltar. Gostei assim? Beleza. Vou deixar desse jeito aqui. Agora. Como que faz para trocar o papel de parede? Você tem o ícone aqui, ó. Papel de parede. Aí você pode escolher aqui. Alguns que estão em destaque. Se você não gostar de nenhum desses, você pode vir por tema, ó. Beleza, caricatura, cenário, jogo, filme. Ah, eu quero aqui filme. Ele vai te mostrar aqui, né? Alguns aí em destaque. Não sei por que ele demora um pouquinho aqui para carregar. Não é que a internet é ruim. Ele está demorando mesmo. Isso já é do aplicativo, né? Infelizmente, ele tem esse probleminha. Não gostou de nenhum. Você pode ir lá, trocar, né? Eu vou colocar esse aqui só para... Ó. Foi rapidinho, ó. Já inseriu aqui o papel de parede, ó. Aí que bacana. Estão os links aqui. Né? Ah, eu quero acessar aqui, por exemplo, o Instagram. Aí, ó. Já abriu. Quero voltar para lá. Clico aqui na casinha. Quero ir aqui para o site da Amazon. Já vai abrir o site da Amazon. Por algum motivo aqui, abriu outra coisa. Então, tem coisa errada. Então, significa que o site que está com o endereço errado, ó. Olha lá. E está mesmo, ó. Vem aqui. Opa. Vem aqui. Eu só quero do Amazon.com para lá, né? O HTTP ali, dali para frente, né? A gente mantém. Olha lá. Ok. Clico fora. Clico aqui. Aí. Já resolveu, ó. Em alguns casos, vai acontecer do logotipo que não aparecer. Ele vai ficar com um erro, tá? Quando está com um erro, o que você faz? Por exemplo, eu quero trocar aqui o logotipo do eBay, porque ele está com um erro. Então, abro aqui uma nova guia. Aí eu vou colocar lá logo, tipo, aí eu coloco o nome do site. eBay. Lembrando que isso funciona para qualquer site. Vou escolher aqui algum da minha preferência. Vou pegar aqui, por exemplo. Está um pouquinho embaçado aqui, né? Olhando assim. Pegar esse, ó. Vou salvar ele. Vou salvar aqui na minha área de trabalho por enquanto. Agora, eu venho aqui, ó. Botão direito. Clico aqui na edição dele. Venho aqui onde vai estar o erro, né? E venho aqui em fazer upload. Pego a imagem que eu escolhi. Que eu acho que é exatamente a mesma, né? Não. Tem uma diferencinha. Ah, já trocou, ó. Então, quando der erro, você mesmo baixa a imagem aí e você coloca. Papel de parede. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar aqui sobre papel de parede, ó. Você pode, né? Pegar o tema aqui que você quer. Antes tinha uma pesquisa aqui. Mas eu acho que eles tiraram a pesquisa. Aí você poderia escolher, né? Pesquisar pelo que você quer. Mas agora está tudo separado por temas mesmo. Eu vou trocar aqui de novo, ó. Só para... Olha como é rápido, né? Depois que ele carrega, ele troca rápido. Aí que bacana. Então, eu posso personalizar aqui a aparência, né? Dos links. Posso personalizar o plano de fundo. Tinha um jeito de você colocar um plano de fundo do seu computador também. Mas também parece que foi tirado. Não tem mais essa opção. Então, acho que tem que ser um plano de fundo desse mesmo deles aqui. Ah, não. Está aqui, ó. Do arquivo, ó. Então, você pode colocar um seu. Então, por exemplo. Eu vou baixar um aqui, ó. Eu quero aqui uma paisagem. Que vamos supor que não é daquelas paisagens ali, né? Me atraiu. Não gostei de nenhuma. Então, eu posso escolher uma aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, essa. Não, não gostei também. Essa aqui. Eu vou salvar ela. Volto aqui. Vou vir aqui no arquivo. Pego ela. Abrir. Olha lá. Beleza, ó. Já pegou aqui o plano de fundo que eu escolhi. Então, você pode colocar uma foto sua, né? É... Pessoal aí na... Né? No seu plano de fundo aí. Se eu deletar essas imagens aqui, ó. Vou deletar elas. Vou fechar. Vou abrir de novo. Olha lá. Então, ele não apaga, ó. Então, você pode usar aqui e apagar que não vai fazer diferença. Então, basicamente é isso aí, né? Depois eu vou colocar mais sites aqui, né? Que eu uso mais do que isso. Coloquei esses aqui só para não perder muito tempo. Beleza? Então, vocês podem... Tem outras opções aqui, tá? Mas o mais importante é aqui, né? Onde a gente já aprendeu. E o plano de fundo. Beleza? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Dá like aí no vídeo para nos ajudar. Se inscreve no canal. E a gente vai ficando por aqui. Valeu!